Música 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 Tantinho Oi, aqui é a Regina E eu trabalho com as PUNK As plantas alimentícias são convencionais E hoje a gente já está aqui no final de feira Já fiz várias doações E está bem no final Eu estou com uma arazuta aqui Que antigamente Fazia o polvilho De arazuta Mingau Biscoito de arazuta Era muito famoso Uma taioba Que eu fui buscar ontem Na horta lá na Casa Verde É a hora da horta A cana do brejo Pode comer as folhas azedinhas A flor também come as tílias Música A gente tem a palma Miú Comestível Pode comer assim crua E pode refogar também E Pode refogar também E Tem a folha da Fortuna Pode comer crua Excelente Tem a hora pro nome Que todo mundo começa Como é do arazuta Como é do arazuta Ah, está com a flor Com frutinha Normalmente a fruta é maior E a fruta é riquíssima em vitamina C Uma pergunta que todo mundo faz Gina A diferença da do arazuta nobres Aquele da flor branca Tem alguma diferença ou não? Tem, tem Essa da flor branca Ela não tem restrição de uso Mas a Cor de rosa Tem que comer só a refogada E tem que moderar O consumo, né? E tem muita controvérsia Tem gente que fala que é proibido comer aquela Mas no livro de punk O consenso que tem É que a Hora pro nome da flor de rosa É pra comer com moderação E esse galho pega super fácil só plantar E nasce super fácil Vai assim É E aí tem Essa planta aqui Que é A trapoeira A basebrina, né? Que no México É muito usada pra fazer Um chá, né? E um suco É... E com Limão, né? Que fica cor de rosa a cor É uma bebida tradicional Que chama água de matali E pega muito fácil, né? A gente vê É bem Roxinha atrás Esse aqui que você tava mandando Ou o que seria? Esse aqui que você tava explicando Esse daí é uma... É... Pode comer também Mas ela é medicinal pra diabetes Então... É... Brilhantina Só que é um tipo grande, né? Porque tem a brilhantina que nasce sozinho no vaso Aquela pequenininha Elas são pra diabetes, né? O pessoal usa muito pra diabetes Mas tem várias propriedades medicinais também Aí tem a tiririta, né? Que a... A raiz é muito rica em proteína Ela é energizante Aí tem essa folha aqui brilhante, né? Ela é... É pouco sistema imunológico Essa batatinha aqui lava bem, tira a raiz Bate no liquidificador e faz um suco Ela é muito... A doça, né? É muito energizante É pouco sistema imunológico É... Tem proteína, né? Cura várias doenças também É... Giririca 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 Regina, e pro pessoal conseguir com você Como que funciona? Você sempre comenta, mas... Ó... Pra seguir no Instagram é Regina Iassoe E eu tenho um canal agora, né? De punks, que é Regina Rara e Sabores do Mato Aí sempre vou postando vídeos Daí é isso Pro pessoal conseguir, por exemplo, um curso seu, uma aula... Tem mais coisa pra fazer É... Eu vou... É... Postando no Instagram, no Facebook, no Twitter Aí legal Deixa eu pegar aqui E ó... Pra quem morre de inveja Esse é o momento legal de chegar aqui e levar Ó... Ó... Quanta gente não... Não tava louco pra pegar pra mim aqui É... O pessoal já tá ali ó... Já aproveitando já Aí... É... 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 É...